O que é o gamelão da Indonésia? Olha, o gamelão da Indonésia, e a nome parecem de todos os que estão aqui na sala, ou seja, é um conjunto de instrumentos de percussão, mais instrumentos de percussão da Indonésia, em um país asiático que está no outro lado do mundo, e temos potes grandes e pequenos, vou ver aqui, e gongs, e matalafones, e tambores, e este conjunto de instrumentos é como se fosse uma ocaste pequena. E embora que nós somos só duas pessoas, para mostrar algumas músicas especiais hoje, isso é um conjunto de instrumentos que tem de ser tocado por muitas pessoas, e vocês, e as outras alunas, vão depois tocar connosco. Ok. E porquê que deu o nome de gamelão da Indonésia a este espetáculo? Isso é muito simples, porque este espetáculo é mesmo sobre o gamelão da Indonésia, ou seja, este instrumento, este conjunto todo, que chama-se gamelão, é da ilha de Java, da Indonésia, e há muitos gamelões diferentes, todos com os seus instrumentos de percussão, dos países asiáticos, como por exemplo o Japão, Malásia, Tailândia, mas este é da Indonésia, e é da ilha de Java, portanto é sobre o gamelão. Daqui vejo que alguns dos instrumentos têm coisas esculpidas, são esculpidas à mão? Sim, o gamelão é um instrumento que é totalmente feito à mão, e o gamelão tem uma característica que é, nenhum gamelão é igual ao outro, ou seja, cada um deles é especial e único, e isso está relacionado com as características do som de cada um, com a escala usada, ou seja, a escala não soa sempre igual entre os vários gamelões, cada um é único e todos eles têm as suas próprias características, a nível de construção, a nível estético também. E a outra coisa, Giro, é que cada gamelão, por dar aquela individualidade e personalidade única a cada conjunto, tem um nome, como cada um de vocês tem um nome, há sempre um cerimónio de batizado, depois de um gamelão ser feito, e este gamelão chama-se Larasati, que quer dizer Raperiga Bonita, em Indonésia. E de que material é feito o metal? Do que tipo de metal? É feito de bronze, ok? Pode haver casos em que pode ser de céu, ou pode ser de ferro. Ou ferro, sim, sim. Este caso é bronze. E a melhor gamelão, com o melhor som, é como esta que é feita em bronze. Obrigada. 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 Amém.